MÚSICA 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 Portugal foi nomeada para o seu povo, por exemplo, o município foi abençoado, mas o município foi abençoado, mas o município foi abençoado, porque o município foi abençoado, tem sido abençoado, e o município foi abençoado, agora tem uma geração de baratas, então Portugal foi nomeada para ele ser abençoado, pois é um bom líder do povo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL